Então, pessoal, hoje, assim, para uma das primeiras matérias que eu estou fazendo para o nosso canal no YouTube, o Naturalizando, eu estou recebendo uma visita muito especial aqui em casa, que eu acabei de mudar aqui na serra, a gente está acabando as obras aqui em casa, eu estou recebendo um amigo que é um grande biólogo também, todo mundo gosta muito dele, né, que é o Vinícius Ferreira, do Papo de Biólogo. E o Vinícius está aqui, coitado, ele está cansado, já que eu estou segurando o portão na cara dele. E aí, Sérgio, é um prazer, hein? Só assim, com gravação do seu jeito em casa. É mesmo, é verdade, Sérgio. Estamos agora honrados em estar aqui, hein? Então, cara, muito legal. Aqui, a gente comprou uma área de floresta, então, a área que a gente teve para construir da casa, super pequenininha, com uma areazinha para os animais, e o resto é só floresta mesmo para os bichos. Cara, assim, eu estou muito feliz, primeiro, dessa parceria que a gente está tendo agora, né? É uma honra, Sérgio. Nesse nosso programinha aí, nesse quadro que a gente está tendo no programa da Band, né? Com certeza. E, assim, então, assim, receber os meus amigos em casa para poder estreitar a nossa relação. Claro que, tipo, tem muito bicho para você ver ainda, né? Eu não estou vendo aqui, eu amo de cara. Mas, Vinícius, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar e a gente enaltecer é a nossa profissão, que é a profissão de biólogo, né? Exatamente. Você já sabia que ia ser biólogo desde moleque, né? Desde moleque. Eu acho que isso nasce com a gente, né, Sérgio? Eu não sei se eu falo num tom de brincadeira, mas eu acho que, cara, isso é muito verdade. Ninguém decide quando fica mais velho, pô, o que eu vou fazer? Eu acho que, cara, já sei, eu vou ser biólogo. Quem faz isso, cara? Eu acho que é uma coisa que nasce com a gente. Exatamente, eu também acho. Agora, cara, você, acho que sempre gostou de bicho, mas como todo jovem paulistano, você gostava de videogame, papapá, urbado, e de repente se tornou uma realidade. Você fez o teu canal Papo de Biólogo do YouTube, que foi um sucesso. Acho que até pra você surpreendeu. Não, foi demais. Era pros amigos, inicialmente, né? Que nem você falou, cara, isso é muito legal, porque eu cresci no meio urbano. Então a minha ideia sempre foi trabalhar com bicho desde os seis anos, cara. Eu brincava, tinha microscópio que vinha nas revistas, nem funcionava direito. Daí eu ficava pegando plantinha, pegando bichinho, colocando, tentando ver alguma coisa. Mas aquilo pra mim era uma realidade de brincadeira, né? Que eu gostaria muito que se tornasse real. Era um sonho. Mas como onde eu morava, São Caetano, cara, é uma cidade grande, assim, e totalmente urbanizada, um lugar cheio de prédio, tem quase nada de mata, assim. Então a minha realidade, quando eu era moleque, era videogame, era sair com os amigos, depois que eu fui mais velho pra ir pra barzinho, pra não sei o que. Mas você tinha bichinho em casa, você teve algum bicho? Então aí ficou muito legal. Eu morava em prédio. Aliás, eu moro até hoje em apartamento. Então não tive contato com o mato. Só que lá a gente tinha um jardinzinho. E o que aparecia no jardinzinho pra mim? Muita alicosa, né? Sabe a aranha, saltadoras, a sotside, a alicoside, né? Que é a aranha de jardim e tal. E eu comecei a pegar os bichos e criar, velho. Eu quero a aranha. É o único contato que eu tenho com o bicho, velho. Então eu vou pegar. O bicho silvestre. É o bicho mais próximo do selvagem que eu tenho é essa aranha. Aí eu criava em pó de patê, velho. Puta, aí eu não furava o pó de patê. Você sabe, né? Os bichos, enfim, não sabia cuidar. Mas comecei a ter esse contato e tive a sorte de conhecer o Igor. Conheci assim, entre aspas, ele é filho da minha madrinha, né? E ele me levou pra conhecer a escola de ecologia e eu me apaixonei de verdade por bicho. Cara, comecei a ver cobre. Foi a primeira vez, né? Vi serpente, vi aqui. Falei, cara, é isso que eu preciso fazer na minha vida, né? E aí, enfim, num passe, eu sempre quis fazer isso. Fui fazer a faculdade, fiz biologia. Comecei a trabalhar com isso, com manejo e tal. E criou o canal, que era pros amigos. Era uma coisa tipo assim, ah, meu, vou mostrar alguns bichos aqui pros amigos. Uma caranguejeira, uma jiboia aqui, uma jiboia ali. E pá, do nada. Hoje o canal tá com 55 mil inscritos e tô tendo oportunidades, assim, trabalhar do seu lado, cara. Que eu cresci, ó, gente, não é por nada não, mas eu cresci assistindo esse cara, velho, na TV. E hoje você poder, eu falo isso pra todo mundo, Sérgio, hoje você poder chegar e falar, meu, eu cresci assistindo o cara e hoje eu trabalho do lado dele, velho. Sérgio, não, não é qualquer um que tem essa sorte. Não, mas não é, olha, eu até vou dizer, não é sorte, não. Você tem uma luz especial, sabe? Ah, obrigado, Sérgio. Você tem a qualidade pra você estar chegando onde você tá chegando, né? Muito obrigado, Sérgio. Você tá andando nos degrauzinhos, assim, meio difícil, mas você tá chegando, né? A sorte é que você conheceu pessoas do bem, como Richard, eu, que são pessoas bacanas, assim. Você, Ronaldo. Exato, Ronaldo, que é uma pessoa espetacular. Exato. Ou seja, quando eu era moleque também, cara, eu só consegui chegar onde eu cheguei. Quer dizer, eu cheguei em porra nenhuma. Cheguei até hoje, tem minha casa, tem meus vídeos, sou um cara do lado da minha profissional. Mas, tipo assim, eu tenho muito a ajuda para as pessoas que acreditarem em mim e viram naquele moleque de óculos maluco, com a cobra na mão, porque na época, segurar a cobra era coisa de maluco. A gente não tem cobra em casa, mas naquela época era coisa de louco. Então, tipo, algumas pessoas se indicaram na gente, como eu tô acreditando em você. Obrigado, Sérgio. E a gente, com certeza, vai chegar lá. Que eu quero chegar, assim, todo mundo fala, ah, o Sérgio Rangel, eu falo mais conhecido do Brasil, eu preciso passar esse bastão, velho. Eu quero chegar e falar assim, toma, Vinícius, agora é com você. Ai, não, é uma honra, isso é uma honra. Porque eu já tô cansado, velho, né? Então, Vinícius, assim, foi um super prazer receber você. Prazer também. E, principalmente, ter como o primeiro entrevistado do meu canal, você. Que honra, que honra, que honra, né? Então, agora, Vinícius, assim, vamos despedir das pessoas? Vamos, vamos dar um tchauzinho. Olha, pessoal, foi um prazer, muito legal vocês que estão curtindo o nosso canal aqui. Tô muito feliz com o Vinícius aqui, mas agora vamos ver nossos bichinhos. Vamos, deixa eu só dar um recadinho, muito importante. Tá bom. Gente, isso aqui, ó, não quero falar nada demais, não, mas isso aqui é uma oportunidade única. Pra quem não conhece esse cara, vocês que estão entrando agora nessa área da biologia, se descobrindo, ah, eu vou fazer biologia, vou seguir nessa área, eu gosto de bicho. Gente, esse é o cara, esse é o cara que inspirou Vinícius Ferreira, o cara que inspirou Richard Rasmussen, é o cara que é um ícone na televisão brasileira, que trabalhou anos como apresentador, biólogo e fazia educação ambiental. Até cachorrada aqui, tá feliz com ele, né? Cara, esse é o Sérgio Rangel, vocês vão ter oportunidade de conhecê-lo. Quem não viu na TV agora, vê no YouTube. Isso pra mim, quando eu fiquei sabendo que o Sérgio ia fazer o canal, cara, eu fiquei muito feliz e extremamente honrado, de verdade, de estar participando do Naturalizando com o Sérgio Rangel. Cara, Sérgio, sabe que é um prazer sempre, né, nego? Claro, claro que sim. Então, vamos ver, bicho, vamos fazer uma boquinha também. Vamos, com certeza. E aí, pessoal, curtiram esse vídeo? Pois é, pessoal, se inscrevam no meu canal Naturalizando com o Sérgio Rangel, né? Deem o seu like, né? Compartilhem da forma que vocês puderem. Dê uma força pro canal do Sérgio Rangel, tá bom? Porque a gente tá fazendo muitos vídeos extremamente especiais, exatamente pra vocês. Dê uma força pro canal do Sérgio Rangel.